Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Eu uso isso quando eu vou para a escola, para a escola, mas quando eu vou para a escola, eu uso... Eu uso um... Eu uso um... Um... Não este tipo, então você não pode... Eu estou aqui, pastor! Você sabe? Então, eu venho de volta, vocês! Se você me esquece? Eu acredito que vocês não me esquecem! Mas eu esquece vocês! Então, hoje temos este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado! Espero que gostem do vídeo! E vamos para o vídeo! Vamos usar isso! Não sei porque eu estava no vídeo! Então, vamos usar isso como corrector Vamos usar isso como corrector Para tapar as manchas Porque eu até não preciso muito, né? Porque a minha base praticamente tapa tudo E agora vamos usar essa esponja para... Para blend Vamos usar essa esponja para misturar o corrector Alguém vai falar Ah, mas isso é... Não sei se é em português ou o que... Oh, mas isso não é corrector! Como se você quiser... Como se você quiser... Ou seja... Ou seja... Ou seja... É corrector É corretora ao mesmo tempo... Concealer E eu amo! E já está no fim Para comprar... Está terminando, viu? Não sei se é em português 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 Então, nós corretamos, certo? Agora vamos usar... Com o nosso Studio Fix Studio Fix Eu uso o shade NW60 Ah, vamos com o nosso... A nossa base da MAC Eu uso o NW NW60 Essa base é um tom mais escuro que o meu tom de pele Mas eu gosto porque combina com o meu peito E depois quando eu vou com o Concealer Não é? Quando eu vou com o Concealer fica tudo equilibrado Like... Então, eu uso uma shade Ah... Essa foundation é mais escura Que a minha cor atual Mas eu gosto porque... Eu não sei como se balançar E eu não quero ficar louca, sabe? Like... Realmente escuro no rosto E no peito, no neck Realmente escuro Eu não quero parecer alguma maluca Bem clara na cara E depois do pescoço E o peito E outra cor Não... Então... É sempre melhor Um tom mais escuro Ah... Por que que não pões... Na coisa... Na torre... Na toma... A base... Não... Isso já pra quê? Like... Some people put it here But... Waste of time And you're just making yourself dirty But... You'll have more control Tens mais control Quando pões aí na mão Mas eu sempre tipo Não preciso ir, né? Então... Yeah... Sobra ocelia Porque... Sobra ocelia Porque... Eu não vou fazer meu braço Porque... Eu vou focar... Na minha rotina Vamos focar... Na minha rotina Na minha... Como eu ponho... Como eu faço a pele Ok... Vamos focar na pele Hoje... Uh... Beleza! Eu descobri algo sobre mim Like... I found out something about myself Before... Like... I used to be really, really, really... Open When it comes to my feelings Like... If I feel good, I feel good If I don't feel, I don't feel Tipo... Se me sinto bem, me sinto bem Se não me sinto, não me sinto Mas hoje em dia... How are you fine? Even though I'm not fine Like... Como estás? Tô bem, nunca me tô bem Isso é preocupante Tipo... Pra uma pessoa que falava tudo... Mas a minha cara não muda Deixa eu só dizer aqui Que a minha cara não... Muda Se tô triste Posso falar que tô bem Mas a minha cara menos aí vai... Você vai dar já conta aqui Essa grau aqui E aí... Eu acho que eu também tava Começar a ficar segura Eu falei como é que eu sozinho Hoje em dia, não é? Blen... 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 Olhem... A esponja não se usa assim Porque... Começou a fazer assim Não... Tem que bater pra... A base entrar nos poros e... A base entrar nos poros e... Coisa... Dá um lugar mesmo natural E não... Não sei se não entrar nos poros Mas já pá, dá um lugar natural Mas eu tenho... Eu vi da uma cara quebra... Nessante tira a fazer o mercado Não, não lhe... Fum, fum, fum Fum, fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum... Fum, 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 fum Eu realmente gostei, é um natural look Agora, vamos para o Concealer Eu vou usar o LA Girl GC985 O que color é isso? Ah, esse é o Espresso O que eu usei para corrigir é o Dark Cocoa Essa aqui é o Espresso É para não ser profissional nisso, né? Mas como pediram tanto Não precisa para um momento Você não precisa colocar muito Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Só essa esponja é maravilhosa Eu acho que já disse isso no livro passado Mas essa esponja é maravilhosa Maravigold, cara Maravigold Essa esponja é muito boa Sério Olha só Bem levezinha Fluffy Uh I need to get another one I need to get another one I need to get one for my sister Comprar mais uma e uma para a minha irmãzinha Vem comprar mais uma Meu best friend É de comer A minha melhor A melhor que me oferece A minha pancha Muito obrigada, amor Uh Sim Nem precisa muito estorço Hum 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 Agora vamos com o pauzinho O pau que eu uso é da Nivea Veio de Angola O powder que eu uso é do meu país É da Nivea Nivea, da companhia Nivea, da companhia Deodorante companhia Eles têm powder, aparentemente Mas esse powder é tudo É tudo É tudo É tudo bem Neste Agora vamos fazer a feta Poua E, pica de froux É a feta E pica de froux Pura Pura Prosa Depois Não ligam os meus pinhos, não me importo as minhas pincelhas. Não, quero usar a mesma esponja para misturar a esponja. Vamos usar a mesma esponja para misturar a esponja. Não sei se misturar em português ou o que. Mas já, para dar um ar mais natural, só para dar um look natural. Veja? Nada de húsh. Não de húsh linhas, não? Nada. Você realmente tem que misturar. Misturar, misturar, misturar. Mas temos que ir com a esponja. Então vamos passar a esponja. Tudo isso é na minha pele, né? É como a minha pele. Então, antes de continuar, eu acho que preciso fazer minhas sobrancelhas. Mas vou fazer as sobrancelhas off camera. Então, eu vou fazer minhas sobrancelhas off camera. Porque isso vai ser um outro tutorial para os braços. Então... Eu vou voltar. Ok? Voltando. Já fiz as minhas sobrancelhas. Mais uma vez. Mais uma vez. Vou pôr no óleo. Vamos só pôr um bocado de blush. Eu uso o meu batom. Um dos meus batons vermelhos. Pôr o blush. Corpo de blush. Vamos! aii样 muito. É possível falar lá. Vamos mais mais' promo. Tô ruim? Nota nenhuma. Tô ruim? Não estou muito让ada. Tô ruim, não estou com equal Haven shot. Está bem muito. Vou tirar outro lustro. Blend is the difference Blend makes a difference Because blend, blend, blend Faz a diferente It really helps me to be good at blending In order to not mess things up See? And I'm going to put a little bit of highlighter Where's my pencil? I do everything Just a little bit Just a little bit Just a little bit See? Just a little bit Just a little bit Just a little bit And a little bit And a little bit And a little bit And a little bit I... O nosso spray Pra dar aquele ar natural Agora Vamos fazer o nosso lid Eu já tinha gostado A vaselina Esses lados assim todos fofinhos Macios Bustosos Vocês sempre usam vaselina ou qualquer tipo de lip balm Porque Nós não queremos ashy lips aqui Não queremos os lábios aqui arracharem Não Vamos usar o meu batom da NYX Como contorno Vocês estão usando Um 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 Un Um color which is my friend gave it me years ago and I love it but it looks honest nadey você ainda está assistindo lembras disso lembra desse batom que você me deu anos e anos atrás tipo os quatro anos atrás ok e só tem no batalha comprou por engano pensa que fosse batom mas não é o e da vida deus need to be careful in this step is that one look like that is too hoti see how natural it looks like I mean the foundation in whatever Esse é o produto final da minha rotina de foundation, como eu faço a minha pele e tudo e não tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu amo vocês. Eu vos amo muito. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistir. Por favor, comentem, like, share e subscreem. E eu vou voltar com outro vídeo ou tutorial. Muito obrigada por assistirem. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu like, comentem, subscrevam-se e partilhem com as amigas o make-up da Janine, bem simples e não sei o que, não maiei. Vou contar com vocês. Que Deus vos abençoe. May God bless you guys. And I'll be back with another video. I already said that. Voltar de volta com um novo vídeo a próxima vez. Gostarão dos meus dois coxinhos. Love you guys. Peace.